Hello everyone, eu sou a Poliana Landin. Bem-vindos ao meu canal. Bom dia, pessoal. Onde você está aqui? Papi. Meu pai, minha mãe. Hello babies. A Fabi. E são 7 horas da manhã e estamos indo para onde? Pra onde? Braz, Braz. Pro Braz. Braz, Braz. Estava falando para a Fabi que está um cheirinho de comida aqui, de arroz e feijão. Família, eu saio da manhã e estou cheirinho de comida. Hum, eu senti cheiro de comida de longe. Se tivesse um prato de comida aqui na minha frente, eu amassava agora mesmo. Nossa, eu também. Então, a gente está indo para o Braz, a gente vai encontrar uns amigos lá que tem loja e a gente vai dar um rolê lá. Eu estou preparada. Mãe, mostra aqui o meu look Braz. Falaram que era para ir com uma roupa... Braz, Braz. Normal. Estou com uma roupa normal. Só que eu peguei uma camiseta do meu pai porque eu estou indo de pochete. Mostrei. Pochete. Que está com muita coisa dentro, ó. Muita coisa dentro. Literalmente, um cartão. Só. Está vazio. Não estou levando documento. Nada. Meu Deus. Por que? Meu Deus. Eu prefiro ficar sem documento. Lá no Braz do que? Eu ter que pegar um avião aqui e não ter o documento para mostrar. É verdade. E estou com uma camiseta que cobre. E é do pai dela. Ninguém vai pegar nada meu, entendeu? Entendeu? Estão falando que pegariam. Mas é que as pessoas falam que no Braz é complicado, né? Não. Os seguidores ficaram falando isso para a Poli. Aí ela ficou com medo. Isso. Porque o pessoal que é a nossa amiga... Bom dia, Luiz. Bom dia, Luiz. Tudo bem? O pessoal que é a nossa amiga falou que é tranquilo se você se cuidar. Só que os seguidores falaram... Moleca, você tem que se cuidar muito lá. Então a gente vai se cuidar bastante. Dica de vocês. Ok. Ativa. Olha nós do Braz! Chegaram! Braz! Braz! Tudo bem? Oi! Oi! Olha que legal! Os carrinhos! Gente, olha os carrinhos vendendo. Camiseta dry fit, R$10,00. R$10,00, gente. Muito barato. Vamos receber um tour privado aqui do Braz hoje com o Felipe. Vamos fazer um tour aqui. Compras. E ainda vamos conhecer a loja dele depois, né? Vamos. O que é aquele negócio ali amarelo? É uma catedral? É uma catedral, é uma igreja. Isso. Olha, que lindo! Inclusive, todo final de semana tem festa junina na rua. Mentira! Tá tudo decorado de bandeirinha. Nossa, a gente não vai estar aqui no final de semana. Tá nóis, a gente vai mesmo assim. Meu Deus, já vamos bater pra dentro. Um cuscuzão. Olha o povo com as coisas aqui, ó. Olha que delícia! Meu Deus! Eu adoro comer. Qual que é o melhor cuscuz aqui? Costela, galinha, carne seca, queijo, ovo com manteiga, ovo com caldo, leite. Que delícia! Olha lá ela fazendo. Olha lá, gente, o cuscuz do meu pai. Nossa senhora! Olha lá. É. Ele come em serras, serras, serras. O negócio é bom mesmo, gente. O negócio é bom. Nós temos que voltar pro Nordeste, pai, pra comer lá. É. Que delícia! Eu ia pedir um só com manteiga. Eu falei, será que esse caldo deve ser bom? Gente, o caldo que é bom, maravilhoso. O meu olho, pra proteger meu olho. Ah, é? Ah, ele tá abençando. Gente, é muito gostoso. Eu pego o molinho, pego o molinho preso. Não, eu quero mais aqui. E é muito grande, é muito grande. Tamo indo aonde? Agora a gente vai pra Rua Tears. Que é sacoleira, quem vem pro Brás é a rua mais famosa. Uma das mais famosas. Sério? Os principais shoppings, sabe? Que eram. Onde tem os maiores, assim. Ai, meu Deus. Então a gente vai pra lá agora. Tô empolgada, vamos lá. Vamos lá. Ei, tá sendo no meio da rua e vem carro, e vem moto, e vem carrinho. Ai, Senhor. A feira da madrugada é aqui também? É aqui também. Daí a feira da madrugada sai seis da manhã e fica daqui de dia, sabe? Vendendo alguma coisa. Obrigada. Olha, eu fico vendendo umas coisinhas que ele falou, ó. Loja de roupa, tem acessórios, tudo. Olha os seus casacos, que legais ali atrás, ali, ó. Grandões, que massa. E é muito barato, pessoal. Muito barato, vocês têm noção. Mas tá bem vazio hoje, diz eles. Ó, dez reais os camisetas. Ó, moletom de criança. Aqui já tá ficando mais cheio. Olha só. Agora eu tô me sentindo no Braz mesmo. É, agora começa o Braz Raiz. Agora é o Braz Raiz. Olha o tanto de roupa, gente. Eu nunca vi roupa assim. Olha isso, os shortinhos. Quinze pila. Dezão no atacado. É muito barato. Aí você vai lá na vizinha. Ela vende a setenta reais o shopping, pagou dez não. É a vida, né? Aqui, ó. Ele falou que esse shopping aqui é bom. E tá chovendo também, então... É bom que a gente ia ficar coberta agora. Nossa, já gostei daquela... Ó, vamos ver quanto é aquela regatinha. Eu paguei setenta reais no shopping essa semana. Essa aqui, igualzinho. Quanto mais que trinta e cinco. Mentira. Amiga, quanto faz isso daqui? Trinta e cinco. Eu sei, né? Obrigado. Acertei. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Como é que é o rolê, Fê? Se você não vai passando e comprando, depois você fala, ah, eu vou voltar. Você não acha mais a loja. Acabou, você se perde, né? Acabou, você se perde. Tá muito na moda. Tá bonita? Mas não é muito minha cara, mas é bonita. Linda essa. Olha ela gastando, gente. Olha ela gastando. Comprei uma camisetinha. Tem que saber negociar. Você negociou? Negociamos. Compramos um preço de atacado. Por isso que é bom pros amigos assim, né? A lábia, né? Se não, se fosse só eu aqui, eles iam me cobrar mais caro do que o preço do varejo. Eu sou boba. Eu falo, é quanto? 100? Tá bom. Era 50 o negócio. Gente, olha isso. Ela recebeu a comida dela pela cordinha. Alguém entregou lá de cima uma corda. Ali em cima é estoque. Amei, amei. Muito bom. Gente, desceu na cordinha o amendoim, tá? Tem, gente. Só na praia. Lá em cima é o quê? É um estoque. É tipo uma copa e um estoque pra eles. As roupas, aqui os pacotes e uma copinha pra tomar café, comida. E não pode destacar lá de cima, ela não quer. Ela quer que desce na cordinha. Chocada. Chocada. Pra não quebrar. Legal, né? Chocada. Gente, eu amei um conjuntinho que tem ali, ó. De blazer e... Olha essa camisa, que linda. Essa é minha cara. Essa também é legal. Olha essa aqui, eu amei. Qual que é essa aqui? Quanto sai a camisa? E o shortinho? 5,40. 40? 40. É muito barato. Tem tamanho PMG dessas? Tem. Tem. PMG de G. Gente, eu fiz a minha primeira compra no braço. Eu dei a dica pra Poli, gente. Ela tava na dúvida. Eu falei, Poli, põe na secadora, encolhe e fica perfeita. Eu tava na dúvida se eu comprava P ou M. Aí ele falou, leva a M. Se ficar grande, você põe na secadora, que ela encolhe e vai ficar perfeita. Caixa com uma luva. Acabou. Pronto. Então, peguei a M de uma camisa linda, aquela camisa branca. Comi na minha cara, não é? Sua cara, Poli. 40 pila, 8 dólares. Pensa, 40. Ele ia fazer 45. Falei, não, fez 40. Ele fez 40. Arrasou, arrasou. É aquilo que eu falei pra vocês. Se eu estivesse sozinha, ele tinha feito 60. Porque eu sou peça na negociação. Você tem que trazer amigos assim, ó. Tem que negociar. E ele fala assim, amiga, faz 40, amiga. Aí ela, aham. Tem que chorar. Na hora, na hora ela tem tudo. Na hora. Eu acho que eles já jogam 5 a mais, 10 a mais. Pra ter aquele choro e sair ainda no lucro. Olha, essa aqui é minha cara também. Ah, e essa eu amei. Linda. Essa eu adorei. É carrinho pra um lado. Se você não cuidar, você é atropelado. Tá doido, motorista. Aí atropela de um outro lado, acelera de um outro. E o japonês grita. Não pode, não pode. Tá atacado na varejo, não. Só atacado. Ó. Olha aqui, gente. O movimento. Eita, merda. É roupa de festa. Achei a moto. Passando. Ihá. Olha aqui, gente. Tanto de barraquinha. Aqui tem. O Pearl. O Pearl. Essa moto tá novinha, hein. Olha só como que ela tá andando ainda. Socorro. Vamos lá. Ó, pai. Eu falei, nossa, como que essa moto tá andando ainda? Não tá. Tá sem motor. Eu nem vi que tava sem motor. Pra vocês verem como eu entendo de automóveis, né? Agora estamos... Olha que bonita essa loja. Gostei. Ó, quem vai gastar. Ó, quem vai tirar escorpião do bolso, galera. Olhando jeans, ó. Tem que sair rápido no meu controleiro. Por isso que eu vou medir, tá? Como que você mede calça aqui? Eu medir em casa aqui, ó. Ih, tá grande. Não, a minha tem que ser mais curta que essa. Porque a caçinha. Você pode ter mesmo que a caçinha. Tem que medir essa minha pra sair de casa. É. Por isso que eu tô... É a medida dele ao braço. Ah, pode provar aqui, pai. É um pouquinho menor que essa ou essa daqui, ó. Prova lá essa pra ver. Já que pode provar, aproveita. É, pega uma menor um pouco. Olha onde eu tô aqui. Olha eu aqui. Tô aqui, meu... Esse pé branco aqui, ó. O Jimmy é branco do meu pai. Ele tá aprovando calça. Pai, quantas calças você já separou? Que você gostou? Eu peguei mais de 6 que eu vou levar. Olha, ele já pegou mais de 6 calças, gente. O Paulo Landim também compra roupa, ó. Só falta dinheiro. Nem só de uniforme de abelha vive o Paulo Landim. Ele não gosta de comprar roupa. Mas aí quando vai, tem que fazer a festa pra não voltar com isso. Agora entendi. Aí você pega um dia, já compra 10 pra não ter que voltar. Ah, gostei. Você não gosta justo assim, né? Gostou? Eu gostei. Eu gostei. Meu pai não gosta de ir muito justo, ó, pessoal. Comercial? Para, 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 para. Depois do comercial, eu... Esse carrão que eu tô dirigindo aqui agora pode ser seu. Olha esse carro, gente. E além desse carro, você ainda vai levar uma moto Brói 160 zero quilômetros que eu tirei da concessionária última vez que eu vim pra cá. Novinha, coisa mais linda. É, olha... É um investimento perfeito que você leva duas coisas com um sorteio só. Você leva, você pode dar a moto pro seu marido, ficar com o carro ou vice-versa. Isso aqui, gente. Se você não quiser também, você pode vender, pode fazer o que você quiser. É teu. Você vai ganhar, é teu. Então participa. Não perde a oportunidade. Tá batendo na sua porta. Depois, quando você vê outra pessoa levando pra casa, você vai falar Por que que eu não participei? Meu Deus, podia ter sido eu. Olha lá. E você ainda vai me conhecer pessoalmente, conhecer minha família. Você ainda vai ter a passagem paga, IPVA pago e vai com tanto de cheio pra casa. Então, se eu fosse você, eu já participava. É só escanear o QR Code que tá aqui ou clicar no link da descrição. Volta aqui. O que que você falou, moça? Sério? O que que aconteceu? Rouba, iPhone. Hoje? E eles pegam. Só hoje foi quantos que você viu? Ah, na rua? Na rua? Três iPhone roubaram? Você viu na sua frente? Três iPhone roubaram. É, não tá mais rápido. E aqui eles conseguem se tramar. Consegue? Eu? Falando pra mãe cuidar ali, a mãe anda com dois. A minha mãe anda com um em cada mão. Assim, uuuu, uuuu, uuuu. Perdeu cinco mil. A pessoa pegou ela contando o dinheiro. Ela era tipo, assim, pegou. Pegaram cinco mil dela? Com certeza. Tomou dela aqui? É que aqui eles faziam assim, ó. Eles faziam assim, ó. Aí vem um monte de pessoa em volta, porque aqui é loucura, e vai pegando. Quando você vê, já era. Não tem o que fazer. Acabou. Tem um monte de polícia, mas... Não adianta. Também hume Executive That's your Listen hemp series, não esqueceu esse negócio da sua ação. Muito近o e muito bem. Ele fala que tem um serviço defensivo de agosto jovem do dia. Del Madame.